Prime, adesivador, né? Qual que você deve usar? Olá, tudo bem com vocês? Seja todo bem-vindo a esse canal, pra quem não me conhece, meu nome é Luciana Santos, eu sou no E-Design, trabalho como alongamento de unha há 3 anos e meio, e nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre primer, adesivador, né? Qual que você deve usar, lembrando que esse vídeo é o segundo vídeo de uma sequência de 3 vídeos onde eu te ensino o básico pra você saber fazer a preparação em qualquer unha natural, tá? O primeiro vídeo já vai tá pronto, já deve tá aqui em algum caso aqui na descrição do vídeo, tá? Que fala sobre a unha natural, sobre os segredinhos que você precisa saber pra ter uma boa aderência em qualquer leito de unha. Nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre o produto adesivador, sobre o primer, por que que você precisa usar, né? O primer que você precisa usar junto com o pH e o que são eles dois. pH, prime, ultrabond, querabond, prime com ácido, prime sem ácido, são muitos nomes, tá? Então, todos, tudo isso você vai ver nesse vídeo. Mas, antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, deixa seu like, porque toda vez que você se inscreve e eu coloco um vídeo novo, você já é notificado, tá? Mas, vamos começar com o que é primer. Prime, na nossa profissão, nada mais é que um adesivador, tá? Ele vai servir pra fazer com que o seu gel, ele tenha mais aderência à lâmina ongueal, né? Ou seja, à nossa onda. Mas, hoje no mercado, as marcas, elas envolvem um monte de coisa, colocam um monte de nome diferentes, pra você fazer o quê? Comprar vários produtos com a mesma função. Só que, nesse vídeo, eu vou te falar os nomes dos produtos e te mostrar a função deles, tá? Então, você não vai mais ter esse problema de comprar dois produtos e tá aí fazendo o uso dos dois incorretamente, tá? No final do vídeo, eu vou dar uma dica bem bacana pra vocês, que eu sei que tem muitas dúvidas aí, tá? Se você pode usar dois tipos de prime em uma preparação. Então, lembra no final do vídeo, porque eu vou falar isso pra você. Então, se liga e fica até o final, tá? Deixa eu colocar uma coisa aqui, que eu acabei esquecendo. Pronto. Vamos lá. Primeira coisa, meninas. Cada marca vai colocar um nome diferente no seu primer, tá? O que você precisa saber é, o produto é adesivador. Se ele é adesivador, então ele é o passo dois, tá? Ele é o primer. Se ele é pH, regulador de pH, ele é o passo um, que é o que você passa pra desidratar a onda. Eu vou mostrar pra vocês aqui, alguns tipos de primes que vocês vão encontrar no mercado, com esses nomes, tá? O primeiro deles é o primer da Missonia. Ele tem dois tipos de prime. Na verdade, ele tem três, mas aqui eu só tô com dois. Esse tem prime adesivador e esse tem o ultra bond. O que quer dizer ultra bond e o que quer dizer prime adesivador? Adesivador, os dois. Ou seja, você vai precisar usar um ou outro, tá? Então, quando você entra pra comprar um produto da marca e você vê esses dois nomes aqui, você vai saber que em qualquer lugar que você vê o nome ultra bond vai ser primer. Porque o ultra bond, ele tem uma dupla adesivação, vamos dizer assim. O ultra bond, ele tem uma melhor fixação. Porque ele tem no composto, né, na sua composição, algumas coisinhas diferentes. E isso você fica sabendo onde. Química de produto, tá? E eu vou tá falando aqui também um pouco sobre isso. Sobre química de produto. Então, continua no canal que vai ter muita coisa bacana. Mas vamos dar continuidade. Na Keragel, por exemplo, você pode encontrar o Kerabond e o Proácido. São nomes totalmente diferentes, mas que todos os dois querem dizer a mesma coisa. Ou seja, primer, adesivador. E como que você vai saber que eles são adesivadores? Toda marca, ela tem um passo a passo, tá? Então, você precisa saber usar os produtos de maneira correta pra que você não consiga... Aliás, pra que você consiga, na verdade, ter uma boa adesivação, tá? Então, por exemplo, o Kerabond e o Proácido é um Prime Ácido e um Prime Comum. E qual a diferença dos dois? Em um próximo vídeo eu vou falar pra vocês, tá? Qual a diferença do Prime Com, Ácido e Sem Ácido. Ou se tem realmente ou não alguma diferença. O outro é um Prime Sem Ácido, da Piu Bela, tá? Mas a Piu Bela também tem um Prime Com Ácido, que geralmente é em caneta. Então, Prime Com Ácido, Prime Sem Ácido, Ultrabond, Kerabond, Prime... Todos esses produtos são adesivadores. E ainda existem outras marcas, tá? Que eu vou trazer depois aqui alguns falando pra vocês também. Que também são adesivadores, mas que a marca em si coloca um nome específico voltado realmente pra marca. O que você precisa saber? Que todo Prime, todo Prime é um adesivador. E uma dica bacana, tá? Você vai olhar na composição e você vai ver que ele vai ter o Etilacetate e Ema. Ema é mais um produto pra fixação. Então, quase todos os Primes, você vai ver esse nomezinho chamado Ema, tá? Alguns pode ser que não, mas a maioria sim. Então, Etilacetate e Ema é Prime, tá? E agora, qual unha que eu devo usar o pH? Preciso usar o pH e o Prime em todas as unhas? Então, não precisa, tá? No primeiro vídeo, eu falei sobre unhas naturais. Então, aquela unha natural que é bem grossa, que é bem fixa, você não vai precisar usar. A unha que tem bastante queratina, como você vai saber isso? Quando a cliente chegar na sua mesa, você vai fazer a festeja na amnésia e você vai ver que a unha dela é uma unha grossa, uma unha da ponta mais amarelada, uma unha que dificilmente vai quebrar. Então, essas unhas, elas não precisam do pH, que é o produto que retira a umidade da unha. Geralmente, essas unhas, elas são mais secas, tá? O pH, ele é geralmente usado em unhas fininhas, de pessoas muito branquinhas, aquelas unhas que você olha e a borda livre dela é bem transparente. Então, esse tipo de unha, você precisa usar o regulador de pH. Por quê? O regulador de pH vai tirar o excesso de umidade, não é oleosidade, tá? O excesso de umidade da lâmina. E aí, você vai conseguir fazer uma adesivação melhor, tá? Mas algumas marcas nem tem, por exemplo, o pH. Então, se ela não tem o pH, você pode usar o primer tranquilamente, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscreve no canal, deixa seu like. Mas agora, eu vou falar pra vocês uma coisa assim que eu sei que praticamente todas as meninas que estão começando agora têm dúvida. Posso usar dois primers pra conseguir uma adesivação melhor? A resposta é não. Não precisa. Pra você fazer uma adesivação muito boa, você vai precisar de um primer só. Seja ele primer, ultra bonde ou qualquer produto que seja adesivador, tá? Você não precisa colocar dois produtos. Por quê? Um vai anular a função do outro e aí você só vai ter gastos, né? Você só vai gastar dois produtos e ainda pode dar descolamento por excesso de produto, tá bom? Então, não precisa usar dois primers pra fazer a mesma função. Um primer só já é o suficiente e lembrando que o pH você só vai usar em unhas muito fininhas, em pessoas geralmente com a pele muito branquinha, que tem a unha um pouco mais fina mesmo, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. ver o primeiro vídeo, porque ele, esse daqui é a sequência dele. E o próximo vídeo eu vou fazer a preparação da unha natural pra vocês, pra você fazer qualquer tipo de alongamento. Então, essa adesivação ela vai servir pra qualquer tipo de unha natural, tá? Ou seja, eu vou fazer dois tipos de preparação e falar pra você a diferença entre cada uma. Então, não perde o próximo vídeo e também não deixa de ver o primeiro vídeo, que é o que dá sequência a isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Não esquece que aqui eu vou estar sempre colocando coisas do nosso cotidiano, do que a gente passa em mesa no dia a dia, que vai ser mais fácil pra você aí tá conseguindo uma boa transformação na unha da sua cliente e conseguindo fidelizar as clientes que vêm pra você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Que eu seja todo dia como o dia só Tchau, tchau.